CAPÍTULO 634, FORMANDO O NÚCLEO ROTATIVO TRADUÇÃO, DO CORHAN REVISÃO, CYS Normalmente, os que morriam em um esquadrão eram os mais fracos. Duan Mucuno não achava que Lin Ming cairia aqui? Mesmo que ele ouvesse essa notícia da própria boca de Lan Xayen, achava difícil acreditar. He he, não é que as chances de ele morrer fossem altas, mas sua morte foi basicamente determinada. Não muito longe de Lan Xayen, um jovem fei sorriu. Se isso foi logo após um desastre e todos se dispersarão, pode-se dizer que Lin Ming desapareceu. Mas a situação era diferente. Eles conseguiram se encontrar depois de uma hora, mas Lin Ming ainda não havia retornado. Se ele não tivesse morrido, então o que poderia ser? O que realmente aconteceu? Duan Mucuno perguntou. O jovem fei relatou vividamente o processo da morte de Lin Ming, destacando repetidamente que ele o havia desencorajado a retornar, mas Lin Ming só insistiu em ser tolo. Finalmente, ele escolheu o método errado para resolver o problema e acabou por nunca mais voltar. Depois que o jovem fei falou, Duan Mucun franziu a testa. Um anel espacial perdido. Este motivo parecia um pouco exagerado, mas ainda aceitável. Se Lin Ming realmente cairá por causa dessa razão, então isso era uma pena demais. Não ser capaz de encontrar um rival em sua vida, era como se Duan Mucun tivesse perdido um objetivo na vida. Parados sozinhos em um pico, se não encontrassem um pico mais alto, seria mais fácil para sua visão ser limitada, resultando no desperdício de seu potencial. Enquanto falavam, outro esquadrão chegou. Este esquadrão só tinha oito pessoas restando. Neste grupo estavam dois talentos a jura de grau celestial. Um deles era Feng Shen e o outro era Pedra Negra da Torre do Grande Machado Divisora de Céus. Assim que Feng Shen chegou, seus olhos fixaram no esquadrão de seda. Ele lembrava claramente que Lin Ming estava neste time. Ele estava curioso para saber quais chances de sorte Lin Ming tinha obtido. No entanto, como ele não encontrou Lin Ming, um pouco de confusão nublou seus olhos. Não há necessidade de olhar, Lin Ming desapareceu. A voz de Duamukun soou perto do ouvido de Feng Shen. Os talentos de Grau Imperador das Torres Divisoras de Céus eram muitas vezes fei. Feng Shen também veio de uma terra santa e era um velho conhecido de Duamukun. Ele desapareceu. Feng Shen perguntou, assustado. Milímetro, as chances de ele estar morto são muito altas. Duamukun balançou a cabeça, pensando que era uma perda muito grande. Lin Ming morreu. Pedra Negra chegou com Feng Shen e, depois de ouvir essa notícia, ficou inicialmente surpreso. Mas ele imediatamente sorriu com desdém. Ver era muito melhor do que acreditar. Esses talentos de Grau Imperador nunca foram convencidos pelos rumores, a menos que pudessem ver com seus próprios olhos. Pedra Negra ouvirá rumores sobre o gênio talentoso Lin Ming, mas ele naturalmente não levou todos a sério. Pedra Negra originalmente não acreditava que Lin Ming fosse tão bom. Agora que ele morreu na jornada de 8.500 milhas aqui, ele tinha uma expressão esperada e satisfeita em seu rosto. Ele riu e disse, ouvi dizer que Lin Ming era o talento número um do continente do demônio sagrado pelos menos nos últimos 10 mil anos. Mas, parece que essa fama era um pouco barata. Para morrer aqui, re, que medíocre. Feng Shen franziu a testa ao ouvir isso, dizendo os fatos ainda são desconhecidos. De acordo com o senso comum, Lin Ming deveria ter morrido. No entanto, há sempre incríveis e inacreditáveis milagres ocorrendo em torno de Lin Ming. He he, Feng Shen, eu acho que você ficou nervoso por causa de Lin Ming em seu coração e já tem pensamentos enraizados em sua mente que você é inferior a Lin Ming. Uma vez que você tenha tais pensamentos, nunca ultrapassará essa pessoa em sua vida. Pedra Negra olhou para Feng Shen com escárnio. Quando um talento perde sua natureza orgulhosa e elevada, seu potencial de crescimento sofre muito. Feng Shen não falou mais. Sua índole o fazia não estar disposto a discutir com os outros para começar. Tudo o que ele pensou foi quando Lin Ming entrou na gaiola real e ficou por 108 dias e todos pensaram que ele tinha morrido, mas, ele havia emergido no último momento, não apenas vivo, mas com a força que subiu chocantemente, instantaneamente matando o Lorde Superior Eiyan. Este cenário foi o mesmo que aconteceu há um tempo, poderia Lin Ming ter realmente morrido? Vendo o silêncio de Feng Shen, Duan Mu Kun se aproximou, e apalpando o ombro de Feng Shen em consolação, dizendo, embora as palavras de Pedra Negra sejam duras, ele ainda tem um ponto. O pensamento de ser inferior a Lin Ming realmente se enraizou em seu coração. Feng Shen balançou a cabeça e calmamente disse, se eu sou inferior, então sou inferior, é simples assim. Eu nunca pensei em ultrapassar Lin Ming. Contanto que eu possa acompanhar seus passos, então isso é o suficiente para eu ser um dos principais heróis do mundo futuro. Com mais nada a dizer, ele foi se sentar em uma pedra e meditar. De todos os jovens gênios presentes, ele era o único que tinha vindo da mesma torre divisora de céus que Lin Ming. Ele era o único que tinha visto o talento aterrorizante de Lin Ming com seus próprios olhos, sua velocidade de crescimento de cair o queixo e sua força desafiadora. Quando Feng Shen viu tudo isso com seus próprios olhos, ele só conseguiu suspirar de inveja e admiração. As notícias do desaparecimento de Lin Ming se espalharam rapidamente. Afinal de contas, essas pessoas não vieram da mesma torre divisora de céus de Lin Ming, então, naturalmente, elas estavam desconfiadas sob os seus rumores. Depois de ouvir que Lin Ming provavelmente morreu aqui, eles também começaram a acreditar que isso era o esperado. Certamente, Lin Ming foi superestimado. Independentemente de Lin Ming ter sido verdadeiramente forte, a sua sorte foi simplesmente muito ruim ou, talvez, os rumores também foram exagerados. Em suma, um gênio que morria não era mais um gênio. Um imperador se sentava em um trono de um milhão de ossos. Não importa o quão brilhante ou majestoso Lin Ming tenha sido antes de sua morte, depois de morrer, ele simplesmente se tornou um dos inúmeros ossos descorados que pavimentaram a estrada para outros se tornarem imperadores. O tema do desaparecimento ou morte de Lin Ming despertou várias horas de discussão. Então, começou a morrer. Ouveram muitos gênios que morreram. Com o passar do tempo, essas pessoas foram destinadas a serem esquecidas nas areias do tempo. As pessoas esperaram assim por três dias. Lentamente, eles descobriram que algo estava errado. No momento em que se estabeleceram, além de alguns chefes dos lords superiores, havia um total de nove esquadrões. Mas agora, eles tinham um esquadrão a menos. Restavam apenas oito esquadrões e, nesses três dias, não houve sinal deles. Era preciso saber que os guias tinham métodos especiais para se comunicar uns com os outros. Mas agora esses métodos de comunicação eram como pedras caídas no oceano, sem a menor resposta. Eles foram aniquilados. Percebendo isso, todo mundo sentiu arrepios nas costas. Um esquadrão inteiro de dez pessoas, incluindo até um guia experiente e poderosos lords superiores, foi completamente aniquilado. Apenas que tipo de situação aterrorizante eles se depararão. Era o lendário espírito maligno do abismo do demônio eterno. Pensando nisso, todo artista marcial sentiu calafrio passar pela espinha. Se o esquadrão deles tivesse encontrado o mesmo destino, poderia não ter sido muito melhor. Nesse ponto, Seda levantou-se em silêncio e disse Se está na hora, não vamos mais esperar aqui. Nós vamos voltar. Vocês podem considerar voltar com um de nós, oito guias, de volta ao longo da antiga rota que pegamos. Porém, todos os recursos encontrados na viagem de retorno não serão compartilhados com você. Ou então, você pode entrar agora no raio de 1500 milhas do centro do abismo do demônio eterno. Lá, os perigos são duplicados ou até triplicados. Mesmo nós não nos atrevemos a entrar precipitadamente, portanto, considerem cuidadosamente a sua escolha. Depois que Seda terminou, ele olhou por cima da multidão. Um grande número de artistas marciais tinha hesitação em seus olhos. Depois de saber que um esquadrão inteiro tinha sido aniquilado, esta notícia deixou um medo persistente em suas mentes. Se eles entrassem nas profundezas da borda a menos de 1500 milhas do centro do abismo do demônio eterno, a equipe deles poderia se separar. Então, não só precisariam resistir às ameaças desses espíritos malignos, mas também tinham que se defender contra seus próprios companheiros, assassinando-os por sua riqueza. Os riscos poderiam ser imaginados. Pensando nisso, aqueles talentos que originalmente estavam cheios de confiança e queriam avançar para o raio de 1200 milhas do centro do abismo do demônio eterno começaram a mostrar sinais de recuo. Eles se olharam com pavor. Em frente de grandes chances de sorte, bem como perigos tão significativos, todo mundo hesitou. Enquanto todos os artistas marciais estavam reunidos no ponto de encontro a 1500 milhas do centro do abismo do demônio eterno, Lin Ming estava nos estágios intermediários do avanço até o reino núcleo rotativo. Toda a energia dentro dos meridianos de Lin Ming tinha sido despejada em seu Dantian. A verdadeira essência estava constantemente se formando em minúsculos grãos, girando lentamente em um ciclone de verdadeira essência. Quanto mais girava, mais perto eles se aproximavam do centro, finalmente se acomodando no centro do ciclone e se condensando em um núcleo de cristal rotacionando. Este era, o núcleo rotativo. A razão pela qual o reino núcleo rotativo era chamado de núcleo rotativo, era porque o núcleo estava sempre em rotação. Quando um artista marcial estava no reino ou Tian, seu Dantian tinha acabado de abrir e sua verdadeira essência estava no caos. Sem nenhum controle, a eficiência dessa verdadeira essência era naturalmente baixa. Quando um artista marcial alcançava o reino Tian Tian, a verdadeira essência formaria um ciclone de verdadeira essência estável em seu Dantian, aumentando a eficiência por outro nível. No entanto, a quantidade total de verdadeira essência não aumentaria muito. Finalmente, quando um artista marcial chegasse ao reino núcleo rotativo, o ciclone de verdadeira essência em seu Dantian se condensaria em um núcleo de cristal rotacionando a verdadeira essência, com suas quantidades totais de verdadeira essência aumentando por uma grande margem. A verdadeira essência se transformando em um núcleo de cristal rotacionando era como alguns corpos celestes do universo se transformando em uma forma rotativa. Essas eram as chamadas semelhanças do grande tal. O corpo humano tornava-se um universo em miniatura. Quando outro dia se passou, o núcleo rotativo no Dantian de Lin Ming era agora do tamanho do ovo de um pombo. Muguá assistiu do lado de fora. Nos dias atuais, esse cachorro velho e amante do sono estava achando difícil ficar acordado, pois sempre vigiava cuidadosamente os arredores. Como resultado, testemunhou todo o processo de Lin Ming avançando para o reino núcleo rotativo. O núcleo rotativo do tamanho de um ovo de pombo era um pouco maior que o de um artista marcial normal no reino núcleo rotativo. Muguá não ficou surpreso com isso. Em geral, quanto maior a verdadeira essência de um artista marcial, maior seria seu núcleo rotativo. Se o núcleo rotativo que Lin Ming formou não fosse muito maior do que outros artistas marciais, então Muguá teria pensado que algo estava errado. Outro dia depois, o núcleo rotativo de Lin Ming cresceu novamente, desta vez se transformando em uma esfera mais comum. Agora, era do tamanho de uma noz. Este núcleo rotativo era cerca de 25% maior que o núcleo rotativo de um artista marcial normal. Muguá esfregou o queixo com as patas, a sentindo em louvor. Outro dia passou. O núcleo rotativo cresceu mais uma vez para o tamanho de um ovo de galinha selvagem. Agora, Muguá estava achando difícil permanecer calmo. Este tamanho superava suas expectativas. Mas esse não era o limite de Lin Ming. Depois de outro dia, o núcleo rotativo tornou-se do tamanho de um ovo de galinha. Muguá começou a engolir em seco. Isso já era duas vezes o tamanho do núcleo rotativo de um artista marcial normal. Este menino, a que grau ele vai crescer? Muguá lambeu com sua língua longa de cachorro, seus olhos olhando sem piscar para o núcleo de cristal formado pela verdadeira essência condensada no Dantian de Lin Ming. Então, o quinto dia se seguiu. O núcleo rotativo não aumentou de tamanho. Mas depois disso, o espanto de Muguá não parou, apenas aumentou. O núcleo rotativo no Dantian de Lin Ming não mudou de tamanho, mas a verdadeira essência dentro dele começou a ficar cada vez mais concentrada. À medida que grãos de verdadeira essência se fundiam com o núcleo rotativo, a energia dentro dele se tornava cada vez mais rica. No sexto dia, o núcleo rotativo encolheu, voltando ao tamanho de um ovo de galinha selvagem. Mas, não só a quantidade total de verdadeira essência não diminuiu, mas aumentou em outro nível. Neste momento, Muguá já estava um pouco entorpecido. Esse garoto era simplesmente uma aberração monstruosa, uma aberração anormalmente monstruosa. No sétimo dia, o núcleo rotativo encolheu mais uma vez, retornando ao tamanho de uma noz. Este núcleo rotativo não era muito maior que o de um artista marcial comum, mas a quantidade total de verdadeira essência dentro dele era muitas vezes maior que a de um artista marcial comum.